Fala comigo, galera do YouTube, beleza? Galera do YouTube, como vocês viram no título? Produto encalhado. Você, assim como eu há um tempinho atrás, encara produto encalhado como uma coisa normal, tipo, produto tá ali 2, 3, 4, 6, 10 meses na sua prateleira, e você não vê isso como um problemão. Relaxa, eu já passei por isso. Não tô dizendo aqui que meus produtos não encalham, tá? Só que eu faço o máximo possível pra nem pensar em passar de 3 meses. E se ele chegar a 3 meses, eu não compro mais. Eu não trabalho mais com aquele produto. Olha que loucura. Quer saber o porquê? Então, só fica no vídeo aí. Claro, claro. Não poderia deixar de pedir encarecidamente a vocês pra deixar aquele likezão arrumado pro vídeo ser entregue pra mais pessoas. Vamos contar até 5. Por favor, se tocar no seu coração, se você gostar do meu conteúdo aqui, deixa o likezinho. 1, deixa o like. 2, deixa o like. 3, deixa o like. 4, deixa o like. 5, deixa o like. Beleza? Galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal também. Aqui eu só falo sobre conteúdo de lojista de suplemento, tá? Eu sou um lojista de suplemento. E, antes da gente começar a falar de produtos encalhados, eu quero dar um recadinho. Leozinho, meu editor, pra quem tá precisando de um editor de vídeos. Ó, Leozinho, essa daqui é a fotinha dele. Bota sua fotinha aí. Bota seu Instagram, Leozinho. Ele faz produções para lojas de suplemento e vai te dar 10% de desconto, se falando que veio através de mim. Leozinho, solta a vinheta da full life aí. Lojista, eu sei que você tá aproveitando demais o conteúdo do canal, mas, ó, se liga nessa condição. Se você ainda não conhece a full life, eu escolhi uma condição top pra quem é aluno do canal Nação Caveira. Então, a full life é uma marca com mais de 10 anos do mercado. Produtos tops. Whey 100% com tabela nutricional igual aos melhores Whey 100% do mercado. 20 gramas de proteína, 5 gramas de carbo, zero soja. Whey de combate, que é o Whey IT, zero soja, sabor maravilhoso, sai num custo ótimo pra você ter aí na sua loja. Diurético, pré-treino, creatina pura ou meio a meio, enfim, uma tabela gigante com vários produtos de qualidade máxima. E pra você que é aluno do canal Nação Caveira, é muito simples. Basta chamar o seu representante da full life e falar que é aluno do canal Nação Caveira que você vai desbloquear uma condição especial demais pra você. Caso seja o seu primeiro pedido, você ainda não tenha representante na full life, é só tocar no link aqui em cima que eu vou deixar o link direto do representante interno que também já vai saber que você é aluno do canal Nação Caveira. Não deixe de pôr full life na sua loja que a full life é parceira do lojista, tem uma rentabilidade ótima e tem produtos que vendem bastante. A gente já tá tendo muita recompra aqui na cadeira, tá dando super certo. Vai lá e tamo junto. Vamos pro vídeo. Bom, galera, eu muitas vezes fiquei com produtos seis meses até um ano. Só que eu comecei a aprender, né? Não sei qual é a sua crença, mas eu sou um cara cristão, católico, e eu acredito em Deus. Eu acredito em... Eu acredito que ele coloca pessoas nas nossas vidas pra dar oportunidade, ensinar o que a gente não sabe, enfim. E uma dessas pessoas, algumas dessas pessoas que Deus colocou na minha vida, me falaram assim, Eric, o produto, ele te custa na sua prateleira de 2% a 3% por mês. E na hora eu não entendi muito bem, mas fazendo uma análise, é isso mesmo. Por quê? Porque se você botar um dinheiro no banco hoje, o banco te paga 1%. Esse vídeo é julho de 2023, né? Daqui a cinco anos, eu não sei como é que vai estar. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui, já tem cinco anos, eu nem sei mais. Tomara que a gente esteja vindo. Essa foi uma foto. Pô, tem que estar, né? Que vai estar aqui no ar, né? Pô, cara, pelo amor de Deus. Eu não queria gostar. Mas se eu não tiver, pelo menos o canal vai ser daqui. Caralho! Caralho! Essa foi foda. Vamos lá. 3%. Por quê? Porque o banco, ele te paga 1%. Bom, o banco não é bobo, né? Se o banco te paga 1%, é porque ele tá ganhando, no mínimo, 3% com o teu dinheiro. 4%, 5% com o teu dinheiro. Pois bem, se esse dinheiro tá em forma de produto parado na prateleira, você automaticamente tá deixando de ganhar de 2% a 3% por mês. Não no banco, mas sendo aquele dinheiro útil, fazendo toda a movimentação. Pra empresa funcionar, você precisa de um movimento. Você precisa comprar o produto e vender o produto. Se você só compra o produto, esse movimento, ele é interrompido. E o seu dinheiro que tá naquele produto tá sendo desvalorizado. Além dele ser desvalorizado, a gente tem uma inflação de 10% ao ano. Então, 1% você perde praticamente em valor do dinheiro e 1% a 2% você perde deixando de ganhar. Então, aquele dinheiro que tá ali parado sem servir pra nada, ele tá gerando custo. Então, vamos lá. O produto que você comprou a 100 reais, peguei uma calculadora que eu não sou bobo. O produto que você comprou a 100 reais e já tá no seu estoque há 6 meses, vou colocar 3%, que é a conta mais certa. 6 vezes 3, 18. Ele já tá te custando 18% a mais. 18% em cima de 100 é 118 reais. Então, aquele produto, ele já está custando 18 reais a mais. Se você venderia ele por 180, custando 100, a 118, você já não consegue vender. Então, galera, pensa comigo. Se o produto tá te gerando custo e já tá há mais de 3 meses, coloca um termômetro aí. O termômetro são 3 meses. Se o produto já tá há mais de 3 meses na tua prateleira, você deve botá-lo pra fora. Ou seja, aquilo ali já tá te dando prejuízo. Aquilo já é prejuízo. Ele já é prejuízo. Você precisa transformar aquilo em dinheiro, ou seja, vendê-lo. E com esse dinheiro, você precisa comprar produtos que você venda mais rápido. Não existe empresa que fica esperando 6 meses com o produto pronto pra vender. não existe. Ela nem produz. Se é uma fábrica, ela nem produz. Você pede e ela pode até demorar 3 meses pra produzir pra você. Quando ficar pronto, é seu. Então, é extremamente ruim você ficar muito tempo com o produto parado, com o dinheiro parado e dinheiro sendo desvalorizado. Então, o termômetro é 3 meses. O produto vai chegar com 3 meses. Você liga o alerta vermelho. O que você vai fazer? você vai buscar pessoas, clientes que já compraram aquele produto de você. E aí, você vai oferecê-lo com 20% de desconto, com 10% de desconto. Ou seja, a sua missão é transformar aquele produto em dinheiro. E aí, meu irmão, você não compra mais ele porque ele não serve. Não serve mais. Ficou 3 meses parado. Ah, Eric, eu comprei muito e eu fui vendendo um pouquinho. Beleza, na próxima compra, compra um pouco menos. Se ficou 3 meses parado, sem nenhuma movimentação, não compra mais. Se ficou vendendo aos pouquinhos e durou 3 meses, você comprou demais. Diminui um pouquinho. O ideal é que você consiga vender tudo em um mês. Tá? É que você utilize estratégias para vender em um mês. E falar de estratégia, Léozinho, roda a vinheta do VDS aí. Vou mostrar para você o VDS, o meu treinamento online para logista de suplemento. Aqui tem um primeiro módulo caso você ainda não tenha começado, aqui eu te ensino vantagens e desvantagens, como fazer a primeira compra, lista de fornecedores. Todos os fornecedores aqui têm parceria com alunos do VDS. Então, se você está no VDS, você vai ter melhores condições com esses fornecedores. Tá? Condição especial com a Full Life para alunos do VDS. Aqui é a montagem de Instagram. Todas essas aulas aqui é para você montar o teu Instagram e começar a vender sem gastar nada. comunicação, como você se comunica no seu Instagram. Aqui já tem um módulo como virar referência na sua região. Aqui eu te ensino a resolver problema, ser visto, como gravar vídeo, legenda, conteúdo. E aqui a gente já começa a falar de tráfego pago para a loja de suplemento. Tá bom? Tráfego pago de delivery, Fazer delivery. Precificação, quanto você deve precificar o seu produto. Lives, 30 minutos, 40 minutos, aqui é para você que não gosta de gravar vídeo, tem vergonha que eu ensino todo o meu método para gravar vídeo. Mentorias, produtividade, problemas financeiros para você que está com problemas financeiros e quer sair ou para você nem entrar. Metas anuais, do jeito que eu faço aqui na cadeira. Aquecer espectadores free da galera que está nos seus stories mas não compra. Estratégia de venda, hora da gratidão, mais tráfego pago e mais conteúdo novo para sair. Todo mês de 15 em 15 dias, toda semana entra aula nova. Isso aqui, é o teu dinheiro de volta caso você não goste do VDS. Eu garanto a sua satisfação. Beleza? O link está aí em cima. Vai lá e fala diretamente comigo para a gente fechar o VDS e você embarcar nessa missão de transformar a tua loja em uma referência ou começar do zero da melhor maneira possível. Vai! Então, galera, vamos recapitular. Produto parado na prateleira é prejuízo. Não é porque está encalhado, vai fazer aniversário, tem gente que brinca Ah, isso aqui vai fazer aniversário. Não, é prejuízo. É seu dinheiro indo embora. É como se você estivesse pegando um pouquinho de dinheiro e jogando ralo. Produto venceu, mano, é o fim do mundo. Não deixa vencer. Vende a qualquer dinheiro antes de vencer. Está faltando seis meses para vencer? Mano, vende a qualquer dinheiro. Transforma em dinheiro urgente. Por quê? O que você prefere? Perder cem reais ou perder cinquenta? Perder cinquenta. Perder cem é deixar um produto de cem vencer. Perder cinquenta é pegar um produto que está perto de vencer e vender pela metade do preço. Para o cliente ali usar rápido antes que chegue ao vencimento. então não tenha pena de produto, tá? Produto foi feito para vender. Bota para dentro, bota para fora, bota para fora. Faz essa movimentação porque o tempo não está ao nosso favor. O tempo para o empresário ele está contra. A gente precisa avançar contra o tempo o tempo todo, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e só bora! Tchau!